E na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal realizou buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília e prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid Barbosa. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito que investiga as milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. A investigação da Polícia Federal se concentra em um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a C19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Essas pessoas teriam emitido certificados de vacinação falsos, permitindo que elas burlassem as restrições sanitárias impostas pelos poderes públicos no Brasil e nos Estados Unidos, que visam impedir a propagação da doença. A Polícia Federal ainda não descartou a possibilidade de outros membros da comitiva serem investigados, incluindo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Até às 7h20 desta quarta-feira, policiais permaneciam no condomínio onde o ex-presidente mora. Mais informações a qualquer momento, aqui no Blog da Cidade.